Eu, você, desde o pôr do sol, você, tata-tático, virá sorrindo de novo. Ai, eu não sei como eu resisti. Ele ali na minha frente querendo me beijar. Você é danadinha, hein, Cria? Eu sei o que eu quero. Imagina que ele queria me pegar. Eu disse que meu pai tava aí correndo. Ele não tinha coragem de fazer isso, não. Ficou louco! Você não tem medo dele desistir, não? Desistir? Vido! Tem que maltratar ele até o momento certo. Eu deixaria ele no ponto. Ponto pra quê, dona Cristina? Eu sei o que eu quero. E você para de ser curiosa? Hoje não é o meu dia, Armando. Deixa pra lá, Luiz Fernando. Ah, não deixa pra lá. Praticamente levei uma bronca do pai da Ana. Também com essa mania de ficar se enfiando na casa da namorada. Ela que me chamou. Telefonou pedindo pra ir lá. Eu fui, deu no que deu. Depois fui pro clube. Encontrei a Cris. Ela mal falou comigo. Ela é criança, Luiz Fernando. Não te mete. Depois, não foi ela mesmo que disse que a família não quer saber de namor? Sabe o que é? Quando eu encontro a Cris, eu sei. Ah, sei lá, eu perco a cabeça. Tá aflito porque levou um fora do brotinho, é? Levei fora de ninguém, não. Isso que é isso. Você acha que a Cris me deu um fora? Olha aqui. Eu acho que tem coisa muito mais importante pra você se preocupar no momento. E a Ana é que é a garota pra você. Olha, e o artigo? Eu prometi pro pessoal da redação que eu levava hoje pro jornal. Peraí, agora você me deixou preocupado. Será que a Cris me deu um fora? Olha aqui, Luiz Fernando, se ela deu ou não deu, não interessa. Eu acho que você tá se livrando de uma boa encrenca. É faro. Essa garota é confusão na certa. Esqueça. Relaxa. Esfria essa cabeça e liga pra Ana amanhã. A CIDADE NO BRASIL Fai escondendo em mim. eu vou não eu eu O barato, cadê o barato? O barato, é que nunca deu barato! Nada de cheiro de barato! Nada de cheiro de barato! Aqui já foi bom. Agora, além de suburbano, no serviço, vem barata, incluída na cunha. É verdade.